Agora mudando de assunto, olha só, a primeira parcela do 13º salário dos aposentados começa a ser paga hoje em todo o Brasil. Notícia boa, né Danila? É isso mesmo, Michelle, é notícia boa, né? A partir de hoje o INSS começa a pagar a primeira parcela do 13º salário para os aposentados e também para quem recebe algum benefício do INSS e inclusive para quem recebeu aí durante o ano auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria, auxílio reclusão ou pensão por morte e demais benefícios aí do INSS. Olha, essa primeira parcela, esse adiantamento já acontecia outras vezes, mas dependia de cada presidente assinar um decreto aí dispondo esse adiantamento. Só que a partir de agora vai virar a regra, viu? Então todos os anos os aposentados, os beneficiários vão poder contar com esse adiantamento no mês de agosto. E a segunda parcela continua sendo paga em dezembro como de costume. O governo federal disse, inclusive o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o Rogério Marinho, ele disse lá no dia 5 de agosto, quando foi anunciada essa medida, que essa é uma forma dos aposentados e pensionistas, os beneficiários, eles se organizarem e poder contar com esse dinheiro. A expectativa é que seja injetado na economia 21 bilhões de reais em todo o Brasil, então uma movimentação muito grande. Então você aí que é aposentado, que recebe algum benefício do INSS, que for sacar seu benefício esse mês e tiver lá, além do que já é de costume, um dinheirinho a mais, pode saber que é esse adiantamento aí, a metade da primeira parcela do 13º salário e a segunda vamos poder contar a partir do mês de dezembro. E claro que a gente pede, faz sempre aquela orientação, né? Use com bastante sabedoria e juízo. Michelle, é com você. É verdade, Danila, porque dinheirinho não aceita desaforo, né?